Durante a vida, temos algumas oportunidades que não podemos deixar passar. Então aqui estamos, do outro lado do mundo, mais precisamente no estado australiano da Tasmânia. Uma ilha que foi ocupada por povos indígenas 35 mil anos antes da colonização britânica. Paisagens ímpares, animais e aves que só aqui existem. Esses que serão os personagens desse e dos próximos episódios de nossa nova série. Há 10 mil anos atrás, a ilha da Tasmânia foi separada da Austrália devido ao aumento do nível do mar. E na chegada dos britânicos no século XIX, a ilha era ocupada pelos aborígenes que reinavam aqui em nove grupos étnicos.